Iniciamos a nossa novena em honra a Nossa Senhora do Rosário de Fátima, nossa querida padroeira. Nós queremos rezar por você, queremos rezar nas suas intenções, depositando aqui aos pés de Nossa Senhora neste domingo, o domingo da misericórdia, o segundo domingo da Páscoa. Queria receber aqui as suas intenções, seus pedidos. Você pode nos enviar através da chave PIX, 011-9301-1894, isso mesmo, 11-9301-1894, envia sua mensagem pelo WhatsApp, ou também pode deixar as suas intenções no nosso site, juntos.redevida.com.br. Clamemos a misericórdia do Senhor, pedimos a intercessão da Mãe da Misericórdia, a Senhora do Rosário de Fátima. Rezemos juntos a novena a Nossa Senhora. Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Estamos começando a novena de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Rede Vida. E vamos nos encontrar diariamente para saudar a Nossa Mãe com todo o coração e lembrar a sua mensagem. São nove dias seguindo os ensinamentos que Nossa Senhora deixou aos três pastorinhos e pedindo que ela interceda junto a Jesus pela penitência e reparação de todo o pecado, santidade de vida e oração. Pelo amor à igreja, pelo Papa, pela saúde dos enfermos, pela paz no mundo, pelas almas do purgatório e pelas graças alcançadas. Passamos agora a oração preparatória em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso imaculado coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz. Confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos, viemos a vossos pés para rendermos o tributo de nossa veneração e amor. Concedem-nos as graças que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem amorosa e aquela que vos pedimos nesta novena, para maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Queridos irmãos, como vocês sabem, a novena de Nossa Senhora de Fátima é patrocinada por vocês, filhos de Fátima. Quando você colabora com a nossa novena, já recebendo as boas-vindas, você recebe esta cartinha, porque você já se torna um filho de Fátima e colaborador evangelizador da nossa novena. Convido você a abrir comigo na sua cartinha e juntos rezarmos a oração à Nossa Senhora de Fátima. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três humildes pastorinhos os tesouros de graças contidos na prática de vosso Santo Rosário, infundir profundamente em nossa alma o apreço que devemos ter por essa santa devoção por vós tão querida, a fim de que meditando os mistérios da nossa redenção que nela se comemoram, nos aproveitemos de seus preciosos frutos e alcancemos a graça, peça a sua graça agora. Que vos pedimos, se for para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossa alma. Amém. Como filhos amorosos, hoje agradecemos todas as graças alcançadas em nossa novena. Nossa Senhora é nossa mãe e não se cansa de interceder por nós. Hoje, nono dia da nossa novena, rezamos agradecidos por tantas graças derramadas pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima. E o tema de hoje é a nossa oração pelas graças alcançadas e aquelas que desejamos pedir. Como mãe amorosa, a Santíssima Virgem nos concede tantos milagres junto ao Seu Filho. Abramos nossos olhos e corações para tantas bênçãos e graças que nos são derramadas do céu todos os dias, através da intercessão poderosa de Nossa Senhora. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, que nunca se cansa de rogar a Deus por nós. Lhe agradecemos, bendizemos, ó cheia de graça. Coroamos hoje e sempre, ó Mãe querida, Rainha do céu e Rainha da terra. Rezemos, ó Santíssima Virgem Maria, Mãe Nossa Dulcíssima, que escolhestes aos pastorinhos de Fátima para mostrar ao mundo as ternuras de vosso coração misericordioso e lhes colocastes a devoção ao mesmo coração como um meio através do qual Deus quer dar as graças necessárias. Fazei, ó coração da mais terna das mães, que possamos compreender vossa mensagem de amor e de misericórdia, que a abracemos com filial adesão e que a pratiquemos sempre com fervor. E assim seja, vosso coração, nosso refúgio, nossa alegria e o caminho que nos conduz ao amor e à união com vosso Filho Jesus. A consagração ao Imaculado Coração de Maria é uma das devoções mais lindas da Igreja Católica. Rezemos juntos, Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos, em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo no Cristo, testemunhas da sua ressurreição. E por Ele, levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. Chegamos a mais uma etapa da construção da Capela Estúdio de Nossa Senhora de Fátima. Isso mesmo, chegamos na fase da pintura do teto. É o Imaculado Coração de Maria, que lindos anjos. Olha que obra de arte maravilhosa. Graças a você que contribui com esse projeto, a você que nos ajuda a manter essa Capela, a concretizar, a realizar este sonho. Saiba como colaborar, ligando agora mesmo no 011-4200-8080, ou através da chave Pix, aqui desta Capela. Nós estaremos orando por você, orando também pela sua família. Deus lhe pague. Que Nossa Senhora interceda por você e por toda a sua família. O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pondo-se no meio deles, disse, A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros disseram, os outros discípulos contaram, e depois, vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, Meu Senhor e meu Deus, Jesus lhe disse, Acreditastes, porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Benção do Santíssimo Tão sorrindo e sacramento, adoremos neste altar. Pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé do suplemento dos sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, E a Jesus o salvador. Ao Espírito exaltemos, Amém. 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 Do céu lhes destes o pão Que contém todo sabor Oremos Senhor que neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial de vossa paixão Concedem-nos a graça de venerar de tal modo Os sagrados mistérios de vosso corpo e sangue Que possamos experimentar sempre em nós os frutos de vossa redenção Vós viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo Amém Deus vos abençoe e vos guarde Que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz Que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma Façamos o nosso ato de louvor Bendito seja Deus Bendito seja o seu santo nome Bendito seja Jesus Cristo Verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja o seu sacratíssimo coração Bendito seja o seu preciosíssimo sangue Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar Bendito seja o Espírito Santo paráclito Bendito seja a grande mãe de Deus Maria Santíssima Bendito seja a sua santa e imaculada conceição Bendito seja a sua gloriosa assunção Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe Bendito seja São José Seu castíssimo esposo Bendito seja Deus Nos seus anjos e nos seus santos Deus e Senhor nosso Protegei a vossa igreja Dai-lhe santos pastores e dignos ministros Derramai as vossas bênçãos Sobre o nosso Santo Padre e o Papa Sobre o nosso Bispo O nosso Parco e todo o clero Sobre o Chefe da Nação e do Estado E sobre todas as pessoas constituídas em dignidade Para que governem com justiça Dai ao povo brasileiro Paz constante e prosperidade completa Favorecei com os efeitos contínuos De vossa bondade O Brasil Este arcebispado A paróquia em que habitamos E a cada um de nós em particular Bem como a todas as pessoas Por quem somos obrigados a rezar Ou que se recomendaram as nossas orações Tende misericórdia das almas dos fiéis Que padecem no purgatório Dai-lhe Senhor o descanso E a luz eterna Amém Agora amados irmãos Façamos juntos a oração Que o anjo de Portugal Ensinou aos três pastorzinhos Rece comigo Meu Deus Eu creio Adoro Espero E amo-vos Peço-vos perdão Pelos que não creem Não adoram Não esperam E não vos amam Momento de recebermos a bênção Também da água E agora Senhor Jesus Cristo Nós os pedimos Que abençoeis Esta água apresentada Diante de vós Senhor Fazer que as pessoas Que beberem dela Vossa criatura Possam receber os benefícios Espirituais e corporais Abençoai Senhor A nossa água Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor Jesus Cristo Diante de vós Pedimos que abençoeis Todos os filhos De Nossa Senhora de Fátima Os fiéis evangelizadores Que nos ajudam A manter esta sagrada Novena no ar Abençoai Senhor As suas famílias Em especial Aquelas que trazemos E cujos nomes Estão em cima do altar Ao vosso lado Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas e trai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Obrigado Senhor Pela vida de todos nós Pela vida dos filhos De Nossa Senhora de Fátima Que são os vossos filhos E eu aproveito Para agradecer também Três devotos De Nossa Senhora de Fátima Maria Odete do Santo Souza De Teixeira Paraíba Elizabeth de Jesus Marmo De Limeira São Paulo Camila Lima Santos De Mojiguassu São Paulo Deus os abençoe Amém Amém Ave Maria A Mãe que Acolhe Você que é nosso Benfeitor E faz aniversário Esse mês Vai receber esse boleto Com as nossas orações Tenha certeza Que nós vamos estar Rezando a Santa Missa Na sua intenção E na intenção Da sua família Parabéns Que Deus Os abençoe Entrego a você E toda a sua família Aos pés De Nossa Senhora Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Amados irmãos Vamos conhecer agora Cinco nomes Dos filhos De Nossa Senhora de Fátima Você que colabora Com a nossa novena Saiba Seu nome está aqui Então cada intenção Será apresentada Aos pés De Nossa Senhora de Fátima Eu leio os nomes Ao menos cinco Por dia Então está aqui A quarta E a quinta pessoa Primeira intenção Roseli Hilário Ribeiro De Anápolis Goiás Segunda intenção Hoje Para Érica Miranda Da Silva De Araguaína Tocantins Terceira intenção Valmir Sidney Moser de Joinville Santa Catarina Quarta intenção Catarina Tina dos Santos De São José dos Campos São Paulo E a quinta intenção De hoje Vamos pegar aqui Leonardo Barbosa dos Santos De Assis São Paulo Intercede pelos teus filhos Ó doce Mãe Rezemos juntos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Ave 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 Maria Ave 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 Maria E você que contribui Mensalmente com o nosso projeto Vai receber esse mês Na sua casa Recebeu já Esse lindo boleto Com a imagem Nossa Senhora É isso mesmo E ao abrir Você tem o espaço Para colocar também Apresentar aqui para nós As suas intenções Os seus pedidos E temos aqui a oração Que nós vamos fazer Junto aos pés De Nossa Senhora Quero orar por você Quero também orar pela sua família Vamos rezar juntos Esse momento especial De graças e de bênçãos Santíssima Virgem Que nos montes de Fátima Vos dignastes revelar A três pastorinhos Os tesouros de graças Contido na prática Do vosso Santo Rosário E cultir profundamente Em nossa alma O apreço Em que devemos ter Esta devoção A voz tão querida Afim de que Meditando os mistérios Da redenção Que nele se comemoram Nos aproveitamos De seus frutos E alcancemos A graça Que vos pedimos Se for para a glória De Deus E proveito De nossas almas Assim seja Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino E seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Do Rosário de Fátima Rogai por nós Amados irmãos Estamos concluindo A novena de Nossa Senhora De Fátima Eu quero que você Também reze comigo Amanhã Aliás Você pode continuar Ajudando a Rede Vida Nossa Novena Através da chave PIX 11-913-01-1894 Com a certeza De que Nossa Senhora De Fátima Olha para nós Com amor Prossigamos Ela caminha conosco Salve Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores Seja você também um benfeitor evangelizando conosco Ligue 0 operadora 11-42-008080 Tchau 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 Tchau